Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje, estarei ensinando vocês a fazer esse tapete sem a carreira de acabamento, tá bom? Eu já fiz dois tapetes com esse mesmo modelo aqui e fiz ele completo, mas eu achei que agora ficaria melhor assim, eu fazer os acabamentos em vídeos separados, tá bom? Mas não que eu não vá fazer mais vídeos completos, tá bom, meus amores? É só porque agora eu peguei esse tapete aqui, peguei gosto nele, achei ele rápido, fácil e econômico de ser feito. Eu resolvi fazer desse modo, espero que vocês gostem, tá? Para a confecção desse tapete, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vou estar utilizando o barbante cru, número 6, a tesoura e a agulha, meus amores, a agulha 3,5, porque eu perdi a minha agulha número 4. Estou aqui com a dificuldade em trabalhar essa, perdi a minha agulha de estimação, então estou trabalhando com a agulha 3,5, tá bom? Então vamos lá para a nossa videoaula. Bom, e antes de iniciarmos o vídeo de hoje, para vocês que estão passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscrevam no meu canal. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Ah, meus amores, me dá uma forcinha aí para chegar aos 20 mil inscritos. Deixa um like aí, para ajudar no crescimento do canal e ative o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Então vamos lá para a nossa videoaula. Bom, nós vamos iniciar esse trabalho fazendo um total de 40 correntinhas. Então eu vou pegar aqui o meu fio, a cor cru, mas vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem, tá? A marca também que vocês quiserem. Eu estou utilizando a cor cru, barbante 6. Vou colocar aqui, ó, a linha no meu dedo, coloco a agulha aqui por baixo e dou um girinho. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não façam corrente apertada, pois iremos trabalhar dos dois lados, tá bom? Vou fazer aqui as minhas correntinhas e volto já. Agora eu vou fazer aqui três correntinhas para poder subir o meu trabalho. Então eu seguro aqui, ó, nessa última correntinha e vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntes. Vou dar a laçada, venho aqui, ó, nessa correntinha onde eu segurei e vou fazer um ponto alto. Venho para a próxima corrente e faço outro ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar sobre cada correntinha um ponto alto, tá bom? Então, nós vamos fazer assim até chegar no final das nossas correntes. Cada correntinha um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar aqui, ó, sobre toda essa correntinha com pontos altos, tá? Até chegar aqui. Vou fazer até chegar aqui e já volto. Fiz aqui, ó, as minhas correntinhas. Cheguei aqui, ó, na última correntinha. Fiz um ponto alto. E agora, dentro dessa argolinha aqui, nós vamos fazer mais dez pontos altos aqui. Então, eu vou fazer, ó, tudo dentro dessa correntinha aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Meus amores, eu não sei nem como tá saindo o vídeo aí, porque eu tô gravando aqui à noite, tá? Eu costumo gravar de manhã, na parte da manhã. Mas hoje eu estou gravando à noite, eu não sei nem como vai ficar. Aí vocês me avisem aí se tá boa a gravação, como ficou, tá? Me ajuda nisso aí, porque hoje eu tô fazendo a gravação aqui excepcional, então eu tô fazendo a gravação à noite, tá? Então, aqui, ó, fiz aquele pontinho e não conto ele. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ficou desse modo aqui, ó, nós fizemos a parte arredondada. Então, agora aqui, ó, nós vamos trabalhar sobre esses pontos aqui, um ponto alto sobre cada pontinho alto desse aqui. Até chegarmos aqui, tá bom? Tá? Vocês vão fazer aqui, ó, deixa eu começar aqui com vocês. Sobre cada, as correntinhas aqui, ó, vocês, por isso que nós não podemos fazer as correntes apertadas. Nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer aqui, ó, nossos pontos altos, tá? Sobre cada ponto alto, nós vamos fazer nossos pontos altos. Aqui, ó. Então, vocês vão fazer assim até chegar lá no nosso último ponto alto. Por isso que eu falei pra vocês não fazer as correntes muito apertadinhas, porque senão vocês podem ter dificuldade aqui, ó, nessa hora aqui de fazer essa carreira aqui, tá bom? Pera aí, ó, pulei até um ponto aqui, tá? Pulei até uma correntinha. Senão vai ficar um buraco aqui. Vocês vão trabalhar assim, ó, até chegar aqui, ó, no nosso último ponto, tá? Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, olha, a carreira, até chegar aqui no último. Fiz aqui, ó, o último pontinho. Agora, aqui nessa correntinha aqui, nós vamos fazer novamente nossos dez pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fiz aqui, ó, os dez pontos altos. Ficamos com as duas partes arredondadas do nosso tapete. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Na terceira corrente. Eu finalizei aqui, ó, e subi três correntinhas e faço mais um ponto alto aqui. Vou fazer uma, duas correntes, vou dar a laçada, vou pular um, dois, no terceiro espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, uma, duas correntes, dou a laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço eu faço mais dois pontos altos, tá? Então, vocês vão trabalhar aqui, ó, então, vocês vão trabalhar dois pontos altos, duas correntes, pulando sempre dois espacinhos de base. No terceiro, vocês vão fazer novamente os grupinhos de dois pontos altos, até chegar aqui no finalzinho, tá? Vou fazer o meu e já volto. Eu finalizei aqui, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, sete grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Nós ficamos com esse grupo. E nessa parte aqui de baixo, nós vamos ter que ficar com o mesmo grupinho, com a mesma quantidade que tem aqui em cima, vai ter que ter aqui na parte de baixo, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, fiz um ponto alto, vou fazer mais um, aqui eu fiz um do lado do outro. Agora, a partir desse aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos em cada espacinho. Fiz um, faço mais um, venho para o próximo espaço, faço um ponto alto, outro ponto alto no mesmo buraquinho. Venho para o próximo espaço, faço um, mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Venho para o próximo espacinho, novamente, dois pontos altos no mesmo lugarzinho. Novamente, ó, dois pontos altos aqui. Um. Dois. Novamente. Nós vamos fazer assim até ficar faltando... Um pontinho alto, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Novamente, ó. Dois pontos altos no mesmo espacinho. Venho para o próximo, dois pontos altos novamente. E aqui, dois pontos altos no mesmo espacinho. E aqui já é o último aqui que nós vamos fazer. Fizemos dois pontos altos juntos, agora nós vamos fazer um ponto alto e no outro espacinho, outro ponto alto. Olha como ficou. Aqui, ó, ainda falta mais um aumento. Terminei aqui os aumentos, agora eu vou fazer, ó, um ponto alto e outro ponto alto aqui sozinho. Aqui já não tem aumento, aqui são os dois pontos altos sozinhos. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês vão ficar com dois pontos altos aqui, ó, sozinho desse lado e dois desse lado. O restante, vocês vão trabalhar dois pontos altos em cada buraquinho, tá? Agora, aqui nessa carreira, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos nessa carreira aqui. Nós vamos fazer duas correntes, pular dois pontinhos de base, no terceiro nós vamos fazer dois pontos altos. Vou iniciar aqui com vocês. Uma, duas correntes, dou a laçada, pulo um, pulo dois. No terceiro faço os dois pontos altos. Duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois. No terceiro, dois pontos altos, tá bom? Então, vocês vão fazer assim até chegar lá no finalzinho, até chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto aqui, antes daqueles nossos aumentos aqui que nós fizemos. Nós tínhamos feito aqui um ponto, então, quando chegar aqui nesse ponto aqui, tá? Nós vamos parar, esquecendo. O mesmo número que tem de um lado tem que ter do outro. Esses dois aqui, ó, iniciais e esse aqui vão fazer parte da nossa parte arredondada, tá bom? Nós vamos ficar num total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Aqui, ó, tô mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu cheguei aqui, ó, onde nós vamos fazer aqui, ó, mais um ponto alto sozinho. E agora, sobre todos esses pontos altos que estão aqui, nós vamos fazer dois pontos altos, tá bom? Então, cada espacinho, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Ó, dois pontos altos, novamente, ó, dois pontos altos. 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 Aqui, ó, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Aqui, dois pontinhos altos no mesmo buraquinho. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, na terceira corrente. Olha como ficou. Agora, nós vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três, dou a laçada e faço esse ponto alto aqui, ó. Vou fazer duas correntes, venho para esse grupinho aqui de pontos altos, ó, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, laçadinha, venho para o grupinho dos pontos altos, onde eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, laçadinha, ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntes. Nós estamos trabalhando aqui a nossa parte reta, tá bom? Dois pontos altos. Duas correntes. Só eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como está ficando. Sobre cada ponto alto, vocês vão fazer ponto alto, separados por duas correntes. Bom, meus amores, esse tapete é um tapete rápido de ser feito, tá? Ele é econômico. Não tem pontos assim difíceis de serem feitos, são pontos simples. Olha, já fiz aqui, cheguei aqui na nossa pontinha aqui, onde nós vamos iniciar a nossa parte arredondada. Vou fazer duas correntes. Venho aqui, ó, nesses dois primeiros pontos altos aqui, vou fazer um ponto alto do lado do outro. Do lado, tá? Não é no mesmo buraquinho, não. Então, vou fazer duas correntes, vou dar a laçada, vou pular um, dois, vou pular um espacinho, dois. No terceiro, nós vamos fazer dois pontos altos. Fiz um ponto alto do lado do outro. Duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois. No terceiro espacinho, faço novamente dois pontos altos. Laçadinha, dois pontos altos, duas correntes, dei a laçada, vou pular um, dois, no terceiro espacinho, eu faço aqui, ó, meus dois pontos altos. Novamente, uma, duas correntes, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, mais dois pontos altos, um do ladinho do outro, tá bom? Duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço, faço meus dois pontos altos, um do lado do outro. Olha como ficou. Vocês perceberam que ele não ficou emborcado, tá? Ficou retinho. Isso aqui foi nossa parte arredondada. Agora, nós vamos trabalhar essa parte reta aqui, igualzinha a nossa primeira parte aqui. Nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntes, até chegar aqui, meus amores. Quando chegar aqui, eu volto pra fazer essa parte aqui novamente com vocês, tá bom? Essa parte aqui vai ser uma carreira repetida, onde nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Então, eu vou só iniciar aqui, ó, duas correntes, laçadinha, ó, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, e agora vocês finalizem. Cheguei aqui onde eu falei com vocês, fiz as duas correntinhas, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, os dois primeiros pontos altos, um do lado do outro. Duas correntes de separação, vou dar a laçada, pulo um espaço, pulo dois, no terceiro espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, um do ladinho do outro. Duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espaço, um ponto alto. No próximo espacinho, outro ponto alto. Uma, duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, um ponto alto. No próximo espaço, outro ponto alto. Uma, duas correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, ó, um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas correntes, laçadinha, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, faço aqui, ó, meus dois pontos altos, um do lado do outro. Duas correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou finalizar aqui a nossa carreira. Vocês têm que prestar atenção que nós vamos ficar, ficou retinho, tá bom? Fiquei com sete bloquinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Dos dois lados, ó. Vou abrir aqui, tá? Olha como tá ficando a peça bonita. Um trabalho limpo, né? Simples, mas já tá ficando com efeito. Muito bonito. Ó, tá ficando um trabalho retinho, não tá emborcando, tá bom? Agora nós vamos começar a próxima carreira. Vou explicar uma coisa pra vocês, meus amores. As alterações que nós vamos fazer nesse tapete vão ser sempre feitas na parte arredondada, tá? Nessa parte reta nós vamos sempre trabalhar do mesmo jeito. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Então, a única alteração vai ser sempre na parte arredondada. Então, eu vou assim mais trabalhar com vocês a parte arredondada para que não fique dúvida, tá? A parte reta vão ser carreiras repetidas. Então, eu vou iniciar e vocês vão finalizar. Tanto na parte aqui de cima, quanto na parte de baixo, tá bom? Agora nós vamos iniciar essa carreira aqui. Vocês têm que observar que esses dois pontos altos aqui, eles fazem parte da... Eles fazem parte do lado arredondado, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer aumento. Então, sempre que nós começarmos a nossa carreira, esses pontos aqui, eles vão sofrer aumentos. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou dar a laçada, venho aqui, ó, no meio e vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, venho sobre o último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos dois, agora nós vamos fazer três, tá bom? Nesse ponto aqui, que é... Nesses dois pontos aqui, que são os últimos da parte arredondada, não confundam, tá? Agora, ó, nós vamos passar pra parte reta, onde nós vamos trabalhar duas correntes e sobre cada ponto alto, um ponto alto, tá bom? Duas correntes, dois pontos altos. Os amores, eu tô precisando de um suporte pra colocar meus rolos de barbante. Ainda não consegui encontrar, porque eu fico fazendo os vídeos pra vocês e meu barbante fica correndo aqui pela sala, eu tenho que ficar puxando ele. Mas, Deus, vai dar vitória, tá? É só eu encontrar e vou colocar e vou prender esses barbantes. Duas correntes, ó. Vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas. Até chegar aqui, ó, tá? Vou fazer até chegar aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, e agora vamos chegar na nossa parte arredondada. Vou fazer duas correntes, vou dar a laçada, agora nós vamos começar aqui os aumentos, tá? Onde nós tínhamos dois pontos altos, agora nós vamos fazer três. Fiz o primeiro, aqui no meizinho eu faço mais um, e sobre o último eu faço um ponto alto. Duas correntes, venho para o próximo grupinho, vou fazer um ponto alto, no próximo, no espacinho aqui do meio, outro ponto alto. E sobre o ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laçadinha, no primeiro ponto, um ponto alto. No intervalinho, um ponto alto. E sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, laçada, ponto alto, ponto alto, ponto alto no espacinho, e ponto alto sobre ponto alto. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha como tá ficando. Tá? Novamente aqui, ó, duas correntes, um ponto alto, um ponto alto aqui no meio. E um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, laçadinha, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto aqui, ó, no intervalinho, e ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes. Chegamos aqui, ó, no último, onde nós vamos fazer nossos três pontos altos. Um, um no meiozinho, e um sobre o último ponto. Olha a nossa parte arredondada. Agora, nós chegamos aqui na nossa parte reta, onde nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas, até chegar aqui. Nós vamos trabalhar, ó, por seis vezes, tá? Então, eu vou só iniciar aqui, ó, uma, duas correntes, um ponto alto. Dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó, já volto. Fiz a parte reta, já cheguei aqui na parte arredondada, ó. Vou fazer as duas correntes, dou a laçada, e sobre os dois pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer três. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, cheguei aqui, ó, vou fazer meus três pontos altos. Duas correntes, faço aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto aqui no meizinho, e mais um ponto alto. Total de três. Dois, duas correntes, laçadinha, faço aqui o primeiro ponto, pontinho no meio, e um ponto sobre o último ponto. Duas correntes, faço aqui, ó, um ponto alto, dois, e mais um, ficando um total de três. Uma, duas correntes, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto no meio, e um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, e venho aqui, ó, na terceira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá bom? Olha como está ficando. Agora, nós vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira. Vou subir, uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, no primeiro espacinho, faço um ponto alto. Aqui eu fiz um aumento. Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Na carreira anterior, nós tínhamos três pontos, nessa aqui, nós já temos quatro. Vou fazer duas correntes, vou chegar aqui na parte reta, onde nós vamos trabalhar dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, tá bom? Então, vocês vão trabalhar assim por seis vezes. Quando chegar aqui, ó, antes do nosso aumento, eu volto, tá bom? Fiz aqui, ó, a parte reta, cheguei agora na parte arredondada. Nós tínhamos três pontos altos na carreira anterior, agora nós vamos fazer quatro, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Fiz dois pontos altos. Aqui nesse intervalinho eu faço um ponto alto, nesse próximo ponto eu faço um ponto alto, ficando num total de quatro. Duas correntes, vou para o próximo grupinho, vou fazer um ponto alto. Dois, um ponto alto no intervalinho, e um ponto alto sobre o último ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto aqui sobre ponto alto, ponto alto no intervalinho, Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto no espacinho, e ponto alto aqui no último ponto. Duas correntes, novamente, um ponto alto, dois, três, quatro. Duas correntes, cheguei aqui, ó, no último grupinho, onde nós vamos fazer nossos quatro pontos altos. Terminei aqui a parte arredondada, vou mostrar pra vocês. Ainda faltou fazer um grupinho aqui, tá? Pensei que aqui era o último, mas não era não. Vou fazer aqui mais duas correntes e vamos chegar aqui no último. Um ponto, dois pontos, um no intervalinho, e um sobre o último ponto. Agora sim, finalizei aqui a nossa parte arredondada aqui. Vou deixar pra vocês. Agora vocês vão fazer aqui a parte reta, fazer por seis vezes aqui, ó, dois pontos altos separados por duas correntinhas, até chegar aqui onde eu volto pra explicar essa parte aqui. Cheguei aqui, ó, onde eu vou fazer aqui sobre os três pontos altos, quatro pontos altos, tá bom? Faço o primeiro ponto, o segundo, no intervalinho aqui eu faço um ponto alto, e no último ponto eu faço um ponto alto. aqui com quatro, duas correntes, venho aqui, ó, um ponto alto, dois pontos altos, um ponto alto no espacinho, e um ponto alto aqui no último. Duas correntes, ponto alto, outro ponto alto aqui, ponto alto no espacinho, e ponto alto sobre o ponto alto. Fiz aqui, ó, mais um grupinho de pontos altos, tá vendo? Estamos fazendo aqui, ó, fiz aqui, ó, as duas correntes, agora eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos, tá bom? Um, dois, um ponto alto aqui no meio, e um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, faço aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Estou fazendo aqui, ó, os quatro pontos altos, agora faço um aqui no meio, e um aqui sobre o último ponto alto. vou fazer duas correntes, vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, coloco a agulha e puxo tudo. Ficou desse jeito. Vocês podem observar que a cada carreira nós vamos aumentando um ponto aqui do nosso trabalho. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes. Na carreira anterior nós tínhamos quatro pontos altos, agora nós vamos fazer cinco. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui, ó, os três pontos altos, agora aqui no meio eu faço um ponto alto, e sobre o último ponto alto eu faço um ponto alto. Ficando com cinco. Vou fazer duas correntes, vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos separados por duas correntinhas até chegarmos na nossa parte arredondada, tá bom? Vocês vão trabalhar até aqui. Quando chegar aqui eu volto pra explicar aqui pra vocês esse aumento aqui da parte arredondada, tá bom? Fiz aqui, ó, a carreira reta até chegar aqui, agora eu vou fazer duas correntes, e venho aqui, ó, sobre cada ponto alto, vou fazer um ponto alto. Sobre cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Dois, três. Fiz aqui, ó, três pontos altos, nesse último intervalinho eu faço um ponto alto, e sobre o último ponto alto eu faço outro ponto alto. Fiquei com cinco. Nós já fizemos dois pontos, três, quatro, agora estamos com cinco pontos, tá? Duas correntes, fazer, ó, ponto alto, sobre o ponto alto. Cheguei aqui, ó, no último espacinho eu vou fazer um ponto alto, e no último ponto, um ponto alto. Novamente, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto, sobre o ponto alto, no intervalinho aqui, ó, faço um ponto alto, e um ponto alto, sobre o ponto alto. Uma, duas correntes, ponto alto, sobre o ponto alto, novamente, mais um ponto alto, sobre o ponto alto, e aqui no intervalinho, um ponto alto. No último ponto alto, um ponto alto. Olha como tá ficando. Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui, tá bom? E já volto. Sempre aumentando o último pontinho aqui, tá? Olha como ficou essa carreira. Então, meus amores, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer as carreiras, porque agora são carreiras repetidas, onde nós vamos ter alteração, como eu falei pra vocês, vai ser sempre na parte arredondada, tá? Nas duas partes arredondadas, onde vocês, a cada carreira, vocês vão aumentar um ponto, aqui, ó, no último espacinho, tá? Então, vocês vão fazer conforme eu expliquei pra vocês. Finalizar a carreira, nessa parte aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, separado com duas correntinhas, e a cada carreirinha que vocês vão fazendo, vocês vão aumentando um ponto. Então, pra esse tapete que eu estou ensinando a vocês, eu fiz, a partir dessa carreira aqui, um total de dez carreiras, onde nós começamos os pontos pra começarmos a aumentar. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro. Então, vocês vão fazer mais seis carreiras desse mesmo modo que eu expliquei pra vocês, aumentando sempre um ponto aqui, ó, no último espacinho, tá bom? Até ficarem no total de dez carreiras. Vou fazer as minhas carreiras, e eu finalizei aqui a carreira, já comecei aqui com as três correntinhas. Então, essa carreira agora, nós vamos, então, nessa carreira, nós vamos trabalhar desse modo. cada espacinho aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, ponto alto sobre ponto alto. No espacinho, eu faço dois pontos altos, tá bom? Então, vocês vão trabalhar desse modo por toda a volta do tapete de vocês. Ponto alto sobre ponto alto. no intervalinho das duas correntes, vocês vão fazer dois pontos altos, tá bom? E, onde nós temos aqui, ó, nossos aumentos aqui, vocês podem fazer o último aumento aqui na carreirinha, nessa carreira seguinte, tá? Vocês vão vir fazendo, e aqui, ó, no último espacinho, vocês façam aumento. Vou fazer essa carreira e volto já. bom, eu finalizei aqui o meu tapete, tá? Fiz até a última carreira, onde nós vamos agora, no próximo vídeo, fazer os acabamentos, fazer as carreiras de acabamento. Então, eu estarei vindo com dois ou três vídeos fazendo, ensinando acabamentos diferentes pra vocês, tá bom, meus amores? Eu achei que assim ficaria mais fácil. Então, meus amores, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, sugestões. compartilhe meus vídeos, se inscrevam no meu canal pra vocês que não são inscritos, pra vocês que já são inscritos. O meu muito obrigado. Deixe um like para o crescimento do meu canal e ative o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.